O que é que eu posso falar dessa mulher? O que é maior astral que eu conheço? Boa tarde, Nanay. Boa tarde, Lu, como vai, Lolita? O começo é fino, assim, como vai, Lolita? Pois é. Prazer enorme estar aqui. É tão difícil falar com você. A Denise falou assim pra mim, eu não vou fazer ficha porque você conhece a Anay tão bem, mas na verdade eu acho que não conheço tão bem porque nós conversamos tanto, nós já trabalhamos tanto juntas, já passamos dias inteiros juntas, mas há sempre alguma coisa que a gente não sabe. Ah, mas você me conhece bem, você sempre seguiu a minha carreira, você sempre esteve perto de mim nos bons momentos, nos maus momentos. Eu acho que a gente conhece as pessoas. Isso que eu queria falar. A Anay tem um astral tão alto que mesmo nos piores momentos ela tem sempre uma palavra boa pra quem a está consolando. De quem você herdou essa imensa capacidade de alegria? Da minha família. Que, das tuas primas, o Cambuci? Ah, claro, claro. Cambuci e Piranga, né? Mas a minha família era muito alegre. A tua mãe não? A tua mãe não era. Minha mãe não era muito, mas as minhas tias eram muito alegres. Como elas frequentavam muito a minha casa e as minhas primas cresceram comigo e... A Marisa, né? Que é a mais alegre. Todas elas, as outras, também. Mas a Marisa, que tem mais afinidade comigo, também tem... E a Marisa é muito engraçada. É muito engraçada. Então, nós sempre fomos muito alegres. Aliás, eu preciso contar uma coisa muito engraçada. A Nair é tão sem vergonha. Um dia ela me convidou. Ela ia receber um troféu numa boate gay aqui em São Paulo. Quem ela convida? A Marisa, a prima dela, que mora no Cambuci, e essa senhora que vos fala. Eu nunca tinha ido. Aliás, foi uma coisa maravilhosa. Fui muitíssimo bem tratada. Agora, eu e a Marisa sentada, olhando pra cara dela e do Irineu, porque nós vimos coisas que nós não... Nada que ferisse a moral de ninguém. Mas coisas muito engraçadas. Eu olhava pra prima dela, que é aquela família italiana, casada, com filhos, que nunca foi a um lugar assim mais à vontade. Realmente foi muito engraçada. Porque eu não tava muito acostumado. Aliás, você sabe que dia 31, acho que eu vou receber a faixa da Rainha dos Gays. Ah, eu vou junto. Eu vou junto, que eu adoro essas coisas. Nair, você... Todo mundo sabe, mas tem muita gente que não sabe. Quando é que você decidiu que você ia ser artista? Porque nós já aparecemos há três dias atrás no programa do Bob Coutinho, mas é um programa de outro lado. Claro, não. Com oito anos de idade, eu já queria ser artista. Mas queria ser comediante? Não. Ou você era dramático? Não. Tanto que quando eu fiz o teste, foi pra Rádio Atriz Dramática. E eu passei. Entende? E aí eu fiquei seis meses na Rádio Celso. Eu fiz um teste, por exemplo, numa terça-feira. E na quarta-feira eu já tinha sido aprovada. Aí a minha mãe ficou doente, né? Seis meses de cama, porque antigamente, se você ser artista, ela se prostituiria. Imagina, quando ela soube que eu ia trabalhar. Mas aí eu resolvi, porque eu já tinha sido diplomada em corte e costura, diplomada em bordado, diplomada em datilografia, diplomada em pintura. Quer dizer, eu falei, não, mas eu quero mesmo ser artista. Aí ela ficou doente. Aí fiquei seis meses na Excel. O senhor aí, o Osmano Cardoso, o Faridio Riscala, falaram com o Raul Duarte e o Otávio Mariô, e eu fui pra Rádio Record. E na Rádio Record eu fui também ser atriz dramática. Aí, como eu já contei várias vezes, fui expulsa porque eu ria. Depois aí eu fui ser garota propaganda. Como tudo era ao vivo e eu ria, eu fui sendo expulsa. Aí o Blota Juno, meu padrinho artístico, falou, não, você vai ser comediante. Aí comecei no Super Fleet a ser comediante. Eu não sabia que eu era engraçada, eu também não me acho engraçada. Agora, você tem uma capacidade... Eu nunca me esqueço quando o teu marido foi operado do coração, que eu cheguei no Einstein, e eu já pensando no que eu ia encontrar, porque você já tinha passado por tanto de sabor na vida, por tanta tristeza. Eu nunca me esqueço, Nair, eu fiquei comovida, porque eu subi uma escadinha, você estava esperando vaga para um quarto, né? Ele estava na UTI e você estava escondida, assim. E eu subi para falar com você, você olhou para mim e falou, ô, minha querida, calma, o Irineu está bem. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu estava com... Eu adoro, eu adoro o marido da Nair Belo, viu, gente? Eu chamo de nosso marido. Aliás, eu sou a primeira da fila. Tem três mulheres, quatro mulheres na fila. É, não pode falar quem são. Eu sou a primeira. Não, não pode falar quem são. A segunda é a Ornella. A terceira... As outras não podem falar. Se ela for embora, eu sou a primeira da fila. A capacidade que a Nair tem de suplantar as grandes dores. Que nós vamos falar isso mais para frente. Eu queria perguntar para você. Você tem quantos netos, Nair? Quatro. Quatro. O José, a Mariana, o João e o Antônio. E como é que você se porta como avó? Eu estou fazendo de conta que eu não sei nada a teu respeito. Ah... Não sei, eu não sou aquela avó de antigamente. Aquela que fica com os netos. Eu não tenho muita paciência. Não tenho. Porque eu trabalho muito e tal. Mas eu brinco muito com eles. Eles morrem de rir comigo. Mas eu adoro. É a coisa que eu... Mas quando eles veem você na televisão, que você faz as suas loucuras, o que eles dizem? Eu acho que eles estão ficando acostumados e não estão achando mais graça em mim. Eu tenho uma ligeira impressão. Porque ninguém está comentando mais nada. Qual é a idade deles agora? Não, dez. O Zezinho vai fazer onze. Mariana também onze. Ah, já estão grandes. O Zezinho vai fazer sete e o Totô, Antônio vai fazer seis. Bom, você tem o Zé, o teu filho, que é o mais velho, a Maria e a Ana Paula. Ana Paula, que é... Quando vocês estão na intimidade, você é aquela pessoa que eu conheço que está sempre rindo? Ou quando você tem que falar sério com os três, você fala? Não, eu falo, mas é... É aquela coisa, as pessoas perguntam para o meu marido, normalmente perguntam assim, ela é sempre assim? Quer dizer, sempre assim, alegre, ela sempre dá risada. Ele fala, não, ela é normal. Entende? Porque eu acho que tem ocasião para rir, né? Não... Você não pode ficar rindo. Ainda mais você em casa, com problema de tudo quanto é tipo. Mas você tem uma coisa fantástica, eu sou uma pessoa altamente dramática que se lamenta demais. Você é uma Sara Bernat. Eu sou uma Sara Bernat, porque é uma coisa que eu tenho que falar para os meus amigos, ah, hoje eu estou péssima, não sei o quê. Você não, você sempre está com o astral alto. É impressionante a capacidade que você tem de rir, de fazer as pessoas rirem. Você se lembra aquela vez, já sei, Mória. Você se lembra daquela vez que nós estávamos na porta da onera que nós íamos pegar meu carro, eu conversando com você, e passou uma senhora que quando viu você ficou louca e bateu o carro... Sei, lembro. A sua reação, o que você fez quando a mulher bateu o carro? Não lembro. Você não lembra? Não, eu lembro que ela bateu o carro. Bateu o carro, e ela fez assim, você dizia assim, bem feito, quem eu sou olhar, bem feito. E logicamente, não, mas aí ela começou a rir porque não bateu. Não, foi uma batidinha. Essa resposta rápida que você tem de alegria com todas as coisas. Não, são as minhas reações normais. Bom, Naí, no outro bloco nós vamos fazer um papo realmente sério. Nós vamos dar uma sugestão para os nossos amigos e voltamos em seguida. Até já. Brincamos muito no outro bloco. Naí, você estava fazendo uma alhação. Por que a tua personagem saiu de cena? Não, porque eu estava muito cansada, né? Nós tivemos três meses, assim, de um trabalho, assim, esgotante. E é muito longe, né? É, não, não é nem longe. É que você grava desde manhã até a noite. E eu fiquei muito cansada, bastante. Aí eu pedi para me darem um tempo. Aliás, eu quero agradecer muito à TV Globo, na pessoa do Mário Lúcio Vaz e do Paulo Biratã, por terem deixado, na semana passada, a Eva Todor. E hoje a minha... Pacote, buzoni, eles fazem. Pacote, buzoni, todo mundo. E hoje a minha bela naia. Você tem algum plano agora de trabalho? Porque você é contratada da Globo, tem mais dois anos de contrato. Ou você vai esperar? Não, eu vou esperar ser convocada, né? Porque todas as novelas foram fechadas agora, né? Então, eu vou esperar ser convocada para alguma coisa. É, mas hoje ainda estava ouvindo o Benedito do Barbosa na Jovem Pan. Em outubro começa já a produção da próxima novela dele, que vai ao ar em maio. Naí? É, mas eu só vou poder fazer novela tipo italiano, assim, tipo... Não sei por quê, você precisa perder essa mania. Eu só sei fazer isso, não sei nada, eu não sou versátil, não sou... O Brasil inteiro sabe, e você sabe que o nosso programa é visto por senhoras, o perfil do programa é mais por senhoras depois dos 40 anos. E provavelmente alguém está nos assistindo muito tristinha, porque perdeu alguém muito querido. Todo mundo sabe da sua ligação com o Chico Xavier, por ocasião do falecimento do seu filho. Quantos anos faz que o mania foi para o andar de cima, como diz o Falabella? É, ele morreu em 75. 75. Fazer 20 anos, né? Você... Foi em desastre de automóvel, ele tinha 20 anos, e... Agora, é uma coisa muito, muito... Eu ia falar engraçada, mas não é engraçada. É que uma vez por semana, por exemplo, eu recebo telefonema de mães que perderam o filho. E elas perguntam para mim como é que eu consegui reagir, como é que eu consegui sobreviver com essa dor tão grande, como é que eu consegui levar uma vida normal. E todo mundo pensa que é por causa da carta que eu recebi do Chico Xavier. Mas eu recebi a carta do Chico Xavier um ano e meio depois da morte do meu filho. Ele morreu em 75, eu recebi em 76. Três meses depois da morte dele, eu fui convidada para fazer teatro. E o engraçado é que o Vianinha tinha me convidado no Rio de Janeiro, e meu marido não tinha deixado, porque falava palavrão, o Alegro Desbum. Aí, quando eu perdi meu filho em dezembro, eu fui convidada em janeiro para fazer a peça. A primeira pessoa que quis que eu fizesse a peça foi o meu marido. Porque é a única coisa que salva você desse trauma, desse desgosto, são os outros filhos que você tem que cuidar, do seu marido que você tem que cuidar, e o trabalho. Isso é muito importante. Se você não trabalha, é o que eu digo para todas, e eu recebi conselhos da Nena Galvez naquela época, antes da carta, e ela dizia assim, olha você... E eu ia muito na igreja, e eu dizia assim, por favor, meu Deus, pelo amor de Deus, fazer com que eu volte a rir. Porque eu me lembro que... Eu não pedia mais nada para Deus, eu queria voltar a rir pelos meus outros três filhos. Pelo meu marido, pela minha família, pelos meus amigos, eu não queria ficar chata, porque depois de três meses, todo mundo vai viver a vida, e você fica sozinha. Isso é óbvio, você se torna uma pessoa chata e amarga. Você que tem que achar o caminho para... É, você tem que fazer um esforço sobre-humano. É, porque depois, em 80, eu perdi um gênero de 27. De 27 anos. Então foi um... Foi um marido. Uma pauleira que não tinha tamanho. E essa carta do Chico me ajudou muito, mas é o que ele sempre dizia, que o trabalho é que... Sabe, que ajuda. E você... É o que eu digo, você não pode se esquecer do seu marido e esquecer dos outros filhos. Que a vida continua. Que a vida continua, porque senão... Você destrói uma família. Mas de uma certa forma, essa mensagem que você recebeu do Mané aquietou um pouquinho a tua dor, não? Não, foi uma coisa maravilhosa, porque, infelizmente, o Chico não está mais trabalhando, ele está muito doente, e não está mais recebendo. Foram um... Nosso programa vai para o Beraba. Vamos mandar um beijinho para o Chico. Ah, um beijão para ele, daqueles bem apertados. Mas a carta... Foi uma... Até o Fran Carlos já estava comigo, porque nós fomos fazer a peça no interior. E demos uma passadinha em o Beraba. Como o Chico disse que o telefone lá de cima não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então parece que eu fui levado aquele dia. Então sentei na mesa e recebi a carta. E foram 90 páginas. Foi uma carta maravilhosa, contando coisas lindíssimas, coisas que só eu sabia. Uma discussão que eu tive com o Mané, que ninguém da família lembrava, só eu. Sabe? É reconfortante. E, infelizmente, eu não posso ajudar. Nesse ponto, porque o Chico não está mais trabalhando. Nair, o que que você gostaria de fazer em termos artísticos e que você acha que você nunca vai conseguir fazer? Você sabe, não? Não, mas eu estou fazendo aqui. O Edson também sabe. O Edson sabe. O Edson sabe. O Edson. O Edson Otávio? O Edson Otávio? Porque eu queria ser vedete. Não, mas tem que contar. Agora não dá. Tem que contar. Você queria ser vedete quando era mocinha? descer aquela escada de maiô, com aquelas plumas, paeteia, aquela coisa. Agora não dá mais. Mas, quando você era moça, por que que você não... Imagina, para entrar na rádio, minha mãe quase me matou. Imagina vedete. Não, e conta aqui para os nossos amigos a primeira vez que você ganhou o Roquete Pinto, que correspondia... Ah, é, não. O programa é... Era o mesmo que recebeu o Oscar. Era a mesma coisa que recebeu. Eu ganhei três. Ganhei três. Eu ganhei dois. É, estou ganhando e você ganhei três. Então, o Roquete Pinto era uma coisa que todo mundo ficava esperando ganhar, porque aí era fixado na... Na tabela. Uma tabela dizendo quem tinha ganho, né? Aí eu li meu nome. Esse melhor comediante, Nair Belo. Aí cheguei em casa. Você ainda era... Já tinha casado? Não. Não, já, já. Já, já, já. Aí fui para Ipiranga, assim, para comunicar para a família inteira. Minha mãe era bem... Não era... Era filha de italiano. Aí eu falei... Mama, eu ganhei o Roquete Pinto. Ela falou... Bela roba, se come. Você me deu uma broxada. Me deu uma broxada. Depois eu ganhei mais dois e... Mas, é... Mas aquele primeiro... É como o troféu imprensa hoje também. Eu tenho um. Ah, o imprensa você também ganhou? Tenho, pela Dona Santa. Ah, que... Olha, eu realmente... Você disse que só sabe fazer italiana. Não é verdade. Não, mas Dona Santa era italiana. Não, mas... O sotaque italiano... É, sotaque paulistês. É paulistês. Nós temos realmente o sotaque italiano. Nos gestos. Eu, às vezes, me pego fazendo gestos... Porque eu sou uma perfeita italiana. Não, claro, claro. Não, e a gente chega no Rio e é engraçado, né? Eles gozam a gente e a gente goza eles. Aí... Eu queria que você deixasse uma mensagem... Como sempre, de alegria para os nossos amigos. Eu estou tão contente de você ter vindo aqui. Porque desde o início do programa... Pois é. E dizer... Reiterar novamente da admiração que eu tenho... Da amizade profunda e do amor que eu tenho por você. Eu também. Eu também. Então, deixa uma mensagem. Você é uma grande amiga, Lolita. Você é uma pessoa boníssima. Você tem um caráter. Você é verdadeira. Você é uma pessoa que não sabe mentir. Você é especial. E é mesmo. Eu quero deixar um beijo para todo mundo. E aquelas que... Tomara que eu tenha dito alguma coisa que possa ajudá-las, tá? Fica com Deus. Um beijo. Obrigada, querida. Deus te abençoe também.